Depois de tantos anos Vivendo lado a lado Com tanto amor em nós Deixamos que a rotina Matasse um sentimento Já nem ficamos sós Nada mais nos prende agora Você passa as noites fora E eu não brigo de ciúmes Como tantas vezes fiz Nosso amor está por um triz É a verdade que ninguém diz Nosso amor está por um triz Nosso amor está por um triz É o fim se aproximando É o fim se aproximando Já não diz que me adora Chora às vezes escondido Como eu tão infeliz Nosso amor está por um triz É a verdade que ninguém diz Nosso amor está por um triz Nosso amor está por um triz É mesmo uma barra Nosso amor está por um triz É a verdade que ninguém diz É a verdade que ninguém diz Nosso amor está por um triz Nosso amor está por um triz Nosso amor está por um triz Nosso amor está por um triz